O convidado do Sobrescuta desta semana dirige a entidade que decide que medicamentos ou dispositivos médicos podem ser usados em Portugal, ou pelo menos é assim que provavelmente grande parte da população conhece o Infarmed. Percebe-se por isso que não há de ter tido grande descanso desde que surgiu a Covid-19 em Portugal e provavelmente ainda antes, quando era uma realidade apenas em países da Ásia. Doutor Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, muito bem-vindo ao Observador. A partir de agora está a Sobrescuta. Muito obrigado. Em maio, o Infarmed recusou dar um parecer positivo a kits para testes de despistagem à Covid-19 que já estavam a ser utilizados em lares e em creches e proibiu a sua distribuição. Isto porque teve dúvidas relativamente à segurança e ao desempenho na zaragatua e do meio líquido. Aquilo que lhe pergunte era se estas dúvidas punham em causa os resultados obtidos nos testes em que foram utilizados. Como acabaram de referir na minha introdução, a nossa missão, enquanto autoridade reguladora, é de facto estar preocupado com as pessoas. Portanto, no fundo, dar as garantias que quer os medicamentos, quer os fitos médicos que estão a ser utilizados, reunir os requisitos que devem reunir. E esses requisitos são aqueles que decorrem da ciência. Portanto, nós, no fundo, trabalhamos um bocadinho com este binómio essencial. Por um lado, a segurança das pessoas. Por outro lado, trabalhar com base na informação científica, na informação técnica. De facto, esse caso que está a referir-se, efetivamente, foi normal ter acontecido, porque, repare, neste período, sobretudo na fase inicial da pandemia, houve também necessidade de encontrar respostas e, portanto, houve também muita intervenção de várias entidades que procuraram dar essas respostas. E, portanto, era necessário fazê-lo e, portanto, nós temos essa consciência. Mas, de facto, nessa situação concreta, surgiram dúvidas e, portanto, nós tínhamos que as esclarecer. E, portanto, o esclarecimento passa, muitas vezes, quando a situação é detetada e já está em utilização, ou termos que tomar uma medida preventiva. Isso é uma medida preventiva, no sentido, depois, de avaliar e de voltar a tomar a decisão. Isso acontece com o medicamento, acontece com o definido médico. Não foi bem uma medida preventiva, não é? Não foi bem uma medida preventiva. Os kits já estavam a ser utilizados, tinham sido utilizados, aliás, numa escala bastante grande. Certo, mas a medida preventiva foi nós tomarmos a decisão de suspender para depois podermos confirmar a possibilidade de utilização. O que eu estou a dizer é que medidas desse tipo fazem parte da nossa metodologia de trabalho enquanto reguladores. E, portanto, deve ser vista, aliás, essas medidas também são um elemento da garantia da tal segurança que eu estou a dizer e da tal base científica, isto é, a informação também evolui e, portanto, provavelmente, às vezes, temos que tomar decisões diferentes, aquelas que foram tomadas em momentos diferentes. Mas até, no fundo, foi nesse sentido. Quisemos, realmente, assegurar-nos que havia todas as condições para poder ser utilizadas e foi isso que fizemos. Como fazemos, aliás, com certeza que vêm as nossas circulares, as nossas comunicações, em que nós, muitas vezes, temos que tomar a decisão de, assim como autorizamos também, muitas vezes, temos que tomar decisões de evitar ou retirar um produto do mercado. É a melhor garantia de que os sistemas estão a funcionar. É quando as duas coisas acontecem. Pronto, e já agora queria tentar perceber se houve alguma consequência para o consórcio que estava a produzir e a distribuir estes kits, porque foi sem a autorização do Infarmed, não é? Isto estava a acontecer sem a vossa autorização. O consórcio teve que dar resposta às questões e, portanto, foi isso que fez. Nós também temos que perceber que, efetivamente, existe também um enquadramento excepcional, está ainda em vigor relativamente a este tipo de produtos. Mas a excepcionalidade justifica que se saltem normas e regras, nomeadamente da exigência de uma certificação do Infarmed? Nós podemos, muitas vezes, procurar acelerar ou retirar algo, como seja, acessório, mas não podemos, obviamente, prescindir de tudo aquilo que é a verificação dos aspectos essenciais. Mas foi o que aconteceu, o que é isso? Eu volto a dizer, o nosso foco é sempre estes dois aspectos essenciais, a segurança das pessoas e a base científica do nosso trabalho. Repara, o Infarmed trabalha numa rede europeia, portanto, nós hoje estamos inseridos num quadro europeu, portanto, nós trabalhamos exatamente como trabalham os nossos colegas dos outros países e da Agência Europeia de Medicamentos. E, portanto, usamos essa metodologia. Portanto, foi isso que quisemos dar às pessoas a garantia de que os produtos, se havia algo a corrigir, era corrigido. Portanto, foi isso que foi solicitado. Não houve uma multa nenhum tipo de sanção, mas não devia ter havido. Quer dizer, temos aqui, houve aqui um produto que não... Houve uma sanção que foi a sanção da suspensão da utilização. Portanto, essa foi, é uma... Mas não limite essa sanção, foi uma das medidas que as pessoas estavam testadas, não é? Aliás, também se consultarem o site da Agência Europeia de Medicamentos, também houve medidas desse tipo. Sim, sim, mas eu estava a falar numa sanção, numa multa especificamente para o consórcio, o que estava a produzir, não é? Entenderam que não era preciso. Rita e Sara, volto a dizer, o nosso foco está realmente na questão de dar as garantias de segurança e das condições de utilização. Essa é a nossa primeira preocupação. E trabalhamos, como eu digo, com base nos dados científicos. É assim que estamos a... Que fazemos todos os dias, numa rede muito grande de peritos nossos, também de outros países. Partilhamos muita informação, até estamos a partilhar muito mais agora do que partilhávamos na altura, naquele período mais difícil, em que todos estão, enfim, estão focados em dar resposta às emergências do dia-a-dia, naquele momento, é que tínhamos menos possibilidade de o fazer e, portanto, também tivemos que nos readaptar um pouco à circunstância e, digamos, agora voltámos a estar muito mais articulados e, portanto, estamos a trabalhar dessa maneira. Mas, como digo, para nós não é nada de novo, é apenas o contexto que mudou. A forma de trabalhar é exatamente a mesma. Os medicamentos chegam ao mercado através de uma autorização, é um sistema um pouco diferente dos objetivos médicos, não é exatamente a mesma metodologia, aliás, ela até vai ser alterada para os objetivos médicos em 2021, é uma legislação europeia que foi adiada à entrada em vigor um ano, precisamente por esta circunstância, porque existem implicações organizativas que não fazia sentido estar a introduzir para nos desfocar do essencial, voltamos à questão do essencial, e, portanto, foi adiado um ano e vai haver, em alguns aspectos, aquilo que eu posso até dizer, uma aproximação à metodologia dos medicamentos, no sentido de que vai haver processos mais parecidos, pelo menos para os dispositivos, também são mais parecidos com os medicamentos, porque, como podem imaginar, os dispositivos médicos estão a falar de uma gama muito grande, desde aragatoas, podemos estar a falar de um teste para a detecção de anticorpos, ou podemos estar a falar, enfim, das nossas máscaras, podemos estar a falar, enfim, de outros equipamentos. Dizia há pouco que neste processo não houve nada de anormal, além da metodologia normal, passa a expressão, do Infarmed, sem lidar com estas questões, mas a verdade é que esta decisão provocou alguma polémica e, na sequência dessa polémica, o Ministro da Ciência e da Tecnologia e do Ensino Superior deu uma entrevista onde disse que o Infarmed não deu um parecer positivo a estes kits, por se tratar de um processo novo, desconhecido, falando mesmo em resistência à inovação. O Infarmed resiste à inovação e não está preparado para o desconhecido? O Infarmed, todos os dias, aprova a inovação, seja ela de medicamentos, seja ela de dispositivos médicos. Aqui, no caso deste, enfim, deste caso concreto, enfim, que estamos aqui um bocadinho a analisar, estamos a falar de um procedimento que é, de facto, digamos, diferente do habitual. E vou explicar, porque talvez valha a pena que todas as pessoas entendam a diferença. Enquanto nos medicamentos a avaliação é feita exclusivamente pelas autoridades, isto é, quem desenvolve o medicamento, uma empresa farmacêutica que desenvolva o medicamento, pode ser um medicamento agora que esteja a ser desenvolvido neste momento. A empresa tem um conjunto de regras que tem que cumprir, tem que fazer estudos pré-clínicos, tem que fazer ensaios relacionados com o produto em si, quando estamos a ver um comprimido, é que tem que ser um comprimido, tem que funcionar enquanto comprimido, enquanto cápsula, enquanto injetável, e tem que fazer ensaios clínicos. E toda essa evidência que é gerada nesse processo é submetida à autoridade, e a autoridade avalia e toma uma decisão. E muitas vezes durante o processo em que está a avaliar, há questões, há interações com quem desenvolveu o medicamento, há inspeções, enfim, há tudo isso. No caso dos positivos médicos, a situação não é exatamente igual. Existem dois tipos de intervenientes, os chamados organismos notificados, ou os fabricantes eles próprios, e as autoridades. Na situação normal, portanto, num momento em que, digamos, não há uma necessidade tão grande de produtos, eles chegam ao mercado sem intervenção direta das autoridades como o Infarmed. Qual é o nosso papel nesse caso? O nosso papel é um papel de supervisão. Portanto, uma empresa que quer pôr uma zaragatoa ou que quer colocar um teste no mercado, dependendo do nível, digamos, de classificação que nós atribuímos a esses produtos, se assumimos que tem mais risco ou menor risco, o fabricante cumpre um conjunto de procedimentos e pode colocar no mercado, apondo-lhe a chamada marcação CE. Ou então tem que passar por essas entidades que estão autorizadas pelas autoridades competentes, pelos Infarmeds dos países, e coloca no mercado. Nós o que é que fazemos? Nós vamos verificar se tudo isso foi feito de acordo com as regras. Isto é, as empresas chegam ao Infarmed, têm que entregar um conjunto de informação e fazem um registro. E a partir daí o produto está no mercado, digamos, legalmente, em condições de comercialização. Neste período foi previsto um mecanismo em que a autoridade competente faz o duplo papel, portanto, avalia e supervisiona neste caso. Que era o que aconteceu com esse processo. Portanto, na realidade, nós tivemos que ter aqui uma intervenção mais alargada, que não foi apenas aquela que é normal. Vamos lá ver, se eu tiver... Hoje cheguei aqui a Portugal, agora um quito... Mas acha que esta crítica do Ministro da Ciência e da Tecnologia foi uma crítica justa? Que o Infarmed não teve capacidade de o fazer por uma questão de resistência à inovação? O Infarmed está sempre a avaliar a inovação. Então não foi uma crítica justa. Está sempre a autorizar a inovação. Aliás, se virem os medicamentos que nós avaliamos, o que há é aqui uma diferença na forma como se avalia a inovação dos medicamentos e dos efetivos médicos. O Ministro da Ciência também fala sobre isso. Na mesma entrevista diz que sugere a criação de uma entidade notificadora da capacidade dos dispositivos biomédicos referindo-se à questão europeia. É exatamente o que eu estou a dizer. Mas isso não implica retirar... Mas autoridades notificadoras não são os Infarmed. Isso não é retirar competências ao Infarmed. Não, não. E ao dizer aquilo na sequência desta polémica e daquelas declarações sobre a resistência à inovação, não é fragilizar as competências do Infarmed. Acho que os competentes do Infarmed estão perfeitamente definidas, são muito claras, estão definidas em termos europeus. Portanto, nós funcionamos... Repare, as autoridades como o Infarmed estão inseridas num sistema legislativo europeu. Portanto, nós hoje não temos... Quando eu há pouco falava das questões de segurança ou das questões de base científica, são as regras com que trabalham todas as agências da União Europeia. Portanto, não há nenhuma diferença entre a Agência Nacional do Medicamento de Portugal e de outros produtivos médicos ou a minha congênese de Espanha ou de qualquer um dos outros 27 países ou a Agência Europeia de Medicamentos. Repare, quem são os peritos que estão na Agência Europeia de Medicamentos? São os peritos dos países. Não há umas entidades, digamos, diferentes. São os peritos que em conjunto trabalham. E faz sentido criar uma outra entidade notificadora para o dispositivo médio? Mas essa entidade notificadora são organismos de outro tipo. Que eles devem existir? Eu considero que é bom que existam nos vários países. Então, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta para ver se percebermos. Nós não temos nenhum em Portugal. Se houver essa outra entidade... Embora neste momento estejamos a trabalhar até com... A trabalhar, estamos a, digamos, a dar indicações do que é que essas entidades têm que procorrer para se poderem credenciar com um organismo notificado. Porque essas entidades que fazem esses procedimentos... Como eu digo, no fundo, aqui é como se houvesse um patamar antes do Infarmed em que elas intervêm. Esses organismos notificados, que é assim que se chamam... Mas não pisam as competências do Infarmed? Não, não. Nem as absorvem? São coisas diferentes. Exatamente de acordo com o sistema. O sistema tem... Dos dispositivos médicos têm, digamos, três níveis de intervenção. Os fabricantes, para dispositivos considerados de menor risco, o fabricante é ele próprio que confirma que cumpriu as normas aplicáveis. E aí põe no mercado o produto, por exemplo, máscaras cirúrgicas, coloca no mercado e as autoridades competentes, nem todas fazem aquilo que nós fazemos, mas nós temos este passo... Fazem uma avaliação. Fazemos um registro. E quando fazemos esse registro, nós vamos verificar que os requisitos a que deve obter o dispositivo foram cumpridos. Foram cumpridos por quem? Neste caso, pelo fabricante. Ou, se for um dispositivo de uma classe de risco superior, portanto, se for um dispositivo, por exemplo, que seja como um teste, enfim, ou um dispositivo que tenha uma fonte de energia elétrica, nessa altura, um PCMaker, enfim, são dispositivos que são objeto de intervenção de um organismo notificado. E nós também vamos verificar se esses requisitos foram cumpridos, neste caso, através do organismo notificado. E depois o dispositivo é registrado no Enfarmed e figura como os outros. O que é que cabe ao Enfarmed fazer face a esses organismo notificados? Inspecioná-los, auditá-los, supervisioná-los. Claro que o que nós temos, nós estamos numa União Europeia, estamos num espaço alargado, portanto, reconhecemos aqui aquilo que é feito pelos meus congéneros nos outros países. Portanto, se eu não tiver nenhum organismo notificado em Portugal, e não tenho... Acabam a Enfarmed fazer isso. Não temos nenhum organismo notificado em Portugal. Portanto, quando me aparecem dispositivos que foram avaliados por organismo notificado de outros países da União Europeia, aquilo que eu faço, se tiver alguma questão a colocar, posso colocar diretamente ao fabricante que está a registrar o produto, ou coloco à autoridade competente do país onde está assediado o organismo notificado. O mesmo se passa com os fabricantes. Se eu for inspecionar um fabricante português que exporta medicamentos para... Exporta, a palavra já hoje não é exatamente exportar, para a Alemanha. Eu é que o inspecionei, uma empresa portuguesa. Se a Alemanha tiver uma pergunta, coloca uma pergunta com a autoridade competente. Quando falamos aqui de órgãos notificados, falamos de entidades que são normalmente entidades privadas, podem também ser públicas, mas são muitas vezes entidades privadas, que são qualificadas pelas autoridades competentes, neste caso, Enfarmed ou outra autoridade do medicamento e dos dispositivos médicos da União Europeia, para operarem nesse âmbito. Pronto, então, mas ainda relativamente... Agora, neste período da pandemia, ao abrigo de uma norma europeia que está prevista, e de acordo com a legislação que foi produzida, o diploma de lei 14 é de abril deste ano, as autoridades competentes podem, digamos, fazer um bocadinho o papel, o duplo papel, que é fazerem a avaliação completa para estes dispositivos, que não vão entrar no mercado com marcação CE, portanto, entram no mercado ao abrigo de uma autorização da autoridade competente. E foi nesse contexto que nós tivemos essa intervenção, competemos vários dias, continuamos a ter todos os dias pedidos de empresas que pedem para serem autorizadas por nós. Agora, falando aqui também desta polémica dos kits, houve também aqui uma polémica relativamente ao ventilador Atena, que foi desenvolvido pelo CEIA, em que a utilização foi autorizada pelo Infarmed, ainda que de forma excepcional, apesar de ter tido um parecer negativo dos peritos, que consideraram que o aparelho precisava de ser melhorado. Aquilo que lhe pergunto é de que serve, então, a provar um ventilador... Não, eu... Deixa-me só concluir, só para tentar perceber, é que este ventilador só pode ser utilizado quando não houver mais nenhuma alternativa ou quando os doentes não precisem dele constantemente. Então, para que aprovar este ventilador? Com tantas condicionantes. Vamos lá ver. A avaliação, quer de medicamentos, quer de serviços médicos, tem sempre em conta a base científica, que é essencial, eu tenho que ter evidência científica, mas também tenho que ter evidência do contexto em que estou a aprovar. Vamos dar um exemplo. Neste momento, não sei se tem essa informação, a Sarah e a Rives têm a informação de que o medicamento, o único medicamento que temos aprovado na União Europeia, especificamente aprovado para a Covid-19... Já lá iremos. Sim, é setembro. Não, mas estou só a dar o exemplo, porque esse medicamento está aprovado como autorização condicional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não reúne os requisitos para poder ser utilizados. Reúne, mas houve aqui uma necessidade de tomar uma decisão com base em menos informação do capital. Estava a falar do Remdesivir, certo? Estava a falar do Remdesivir. Sim, mas uma coisa é ter algumas condicionantes, outra coisa é ter condicionantes que praticamente impedem a sua utilização, ou que tornam muito difícil, pelo menos. Depende do contexto. Depende do contexto. Eu tenho que olhar para o contexto. E foi exatamente isso que fizemos. Eu expliquei isso numa conferência de imprensa, no Ministério, e nós não tivemos nenhuma decisão contrária ao parecer dos espíritos. O que fizemos foi uma leitura rigorosa do parecer e, portanto, limitámos a utilização. Não, 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 não. Limitámos a utilização às circunstâncias em que os espíritos diziam que era possível e fomos ainda mais longe, que foi dizer, mas só numa situação de facto de ausência de alternativas. Esta forma de funcionar em relação às terapêuticas, reparem, muitas vezes, para uma doença oncológica que não tem nenhuma alternativa, muitas vezes aprovamos um medicamento porque, reparem, são até questões éticas que se colocam muitas vezes nos medicamentos. É porque o doente não tem mais a perder? Não, não, não. Nós temos já alguma evidência que nos permite perceber que há um ganho. É que no caso do Remdesivir, um estudo patrocinado pela OMS, vai dizer que não há nenhuma evidência de um decréscimo da mortalidade nos doentes internados em cuidados intensivos. A nossa dúvida é... Mas viu a indicação do medicamento? Não devemos confiar numa indicação de um estudo patrocinado pela OMS? Não, 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 mas a indicação do medicamento. O medicamento está aprovado. Repare, nós estamos todos os dias, como eu disse, nós estamos todos os dias a analisar a evidência que está disponível sobre os medicamentos. Sim, sim, compreendo essa evolução permanente. A questão é, se é comparável, até porque trouxe a mesma questão, que é, se é a pandemia e o facto de estarmos todos a tentar fazer o melhor... A pandemia é uma circunstância que, o que é que em relação às tecnologias de saúde, ela pode dizer? É se eu tenho ou não tenho terapêuticas disponíveis para esta infecção, não é? Portanto, no fundo, é isso que está em causa. Obviamente, nós só tomamos decisões quando temos evidência em que nos permite tomar essas decisões. É evidente que nós não estamos, não há aqui nenhuma corrida contra nada, ou no sentido de ser mais rápido ou menos rápido. Há, é uma base científica que permite tomar uma decisão. Mas, com certeza que, repara, qual foi a condição que foi posta no caso do Remdesivir, como foi a condição que nós pusemos na aprovação do ventilador e, mais uma vez, ao abrigo da tal norma transitória que nos permite fazer essa avaliação, caso contrário, seria feita através do anis notificado. Foi de termos mais dados, recebermos mais informação. E, a partir do momento em que há mais informação, muitas vezes até pode ser no sentido, depois, de dizer assim, bem, neste momento, perante as circunstâncias, até pode-se considerar que o produto pode não justificar, porque, entretanto, tem outras alternativas disponíveis no mercado. Mas, por exemplo, no caso do ventilador chegou a ser utilizado em algum doente com Covid-19? A informação que tenho é que nunca foi utilizada. Porque nunca foi necessária ou porque não foi possível? Porque havia alternativas? Porque havia alternativas, claro. Aliás, essa era uma das condições que estava na nossa deliberação. ela está publicada e o parecer também está publicado. Aliás, como estão publicados os pareceres, quer do Remdesivir, quer... Aliás, nós até fizemos uma avaliação já subsequente à autorização da Agência Europeia de Medicamentos em relação ao Remdesivir, também está publicado no nosso site, uma avaliação que foi feita até em nome da União Europeia. Porquê? Porque é aquilo que nós fazemos depois da avaliação da IEMA, que é a chamada avaliação de tecnologia de saúde, que é, no fundo, vamos colocar em contexto aquele medicamento. A avaliação, a introdução no mercado, nós não estamos necessariamente a fazer comparações entre os medicamentos. Estamos a verificar se eles reúnem os requisitos para poderem ser autorizados. Mas eu depois, em relação à utilização no contexto real, eu posso fazer essas avaliações comparativas. Portanto, esse medicamento foi sujeito a essa avaliação e está publicado. Claro que há circunstâncias em que o medicamento pode ter uma mais-valia para o doente, que é a redução do tempo de internamento e, eventualmente, ter um efeito positivo na redução da mortalidade. Aparentemente, os estudos não parecem indicar isso, mas o medicamento continua a ter essa indicação. Claro que agora, quando o estudo do OMS, ou outros que também foram feitos, que também foram publicados outros dados, esses estudos estão neste momento a ser avaliados pela Agência Europeia de Medicamentos. Esses estudos ditarão indicações se a indicação que está aprovada... Mas até lá é para usar, é para se fazer uso desse medicamento. O medicamento está aprovado. Portanto, nós temos que seguir as orientações das autoridades. Portanto, deixe-me então perguntar ainda a propósito disso. As perguntas estão permanentemente à avaliação da evidência. Hoje é uma prática normal. Nós todos os dias... Sim, é constantemente atualizada. É constantemente atualizada. E mais, ainda por cima, volto a dizer, aliás, é uma palavra que tem-se falado bastante e que acho que é uma palavra importante, que é a cooperação e a colaboração. Estamos a fazer isto numa rede muito alargada. Claro. Nós não estamos sozinhos a olhar para as coisas. Portanto, quando temos um medicamento ou uma tecnologia que pode ser aprovada em vários locais, significa que há muito mais autoridades que estão a olhar para esse... Então, mas agora voltando aqui, se calhar um bocadinho à pandemia em Portugal. Quer dizer, o senhor tem aqui uma visão privilegiada da forma como o combate está a ser feito em Portugal. Acha que houve alguma precipitação no início ou demasiada... um desacerto em certas decisões que eventualmente podem explicar em parte a fadiga pandémica que se nota na população atualmente? Eu acho que a fadiga pandémica é normal, não é? Aliás, provavelmente se formos ler a história... Mas não terá a ver com estas pessoas que estão aqui a falar? Se lermos a história, com certeza que vamos encontrar esses relatos. Para nós já são relatos longínquos. Mas os avanços e recursos nas decisões não ajudam a que as pessoas fiquem cansadas e menos disponíveis para cumprir algumas regras? Sara, todos nós, todos nós, eu digo sempre, digo isso, quem está numa instituição pública só tem uma obrigação muito simples. Aliás, o nosso mandato é muito claro, nós estamos para servir as pessoas, não estamos a falar mais nada. E as pessoas têm sido bem servidas pelas autoridades de saúde? Todos temos feito o nosso melhor. Acho que houve um trabalho muito, muito forte de colaboração entre todos, de articulação. Como eu disse até aqui há uma semana ou duas, já não me recordo bem em que data, até mesmo depois a nível europeu, na altura realmente de março, recordo-me até de um telefonema que fiz nós na nossa rede, temos, enfim, pessoas que estão com papéis diferentes e conforme os grupos. E eu liguei para o meu colega de Dinamarca a dizer-lhe, Thomas, nós temos que nos articular mais. Quer dizer, estamos todos um bocado, se calhar, em choque e estamos aqui virados para nós próprios e temos que nos articular mais. Isso foi acontecendo cada vez mais. Eu acho que foi feito, todos fizeram o melhor possível. Aliás, vai acontecer agora na próxima semana o anúncio a nível europeu de uma atribuição que vai ser proposta para a Agência Europeia de Medicamentos, que é aliás a tradução desde que eu estou a dizer. Qual foi uma das coisas que se começou a perceber nesta articulação europeia? Foi a disponibilidade dos medicamentos. Felizmente, nós aqui em Portugal acho que fomos capazes de gerir muito bem a reserva, todo o acompanhamento com as empresas, com os hospitais, de garantir que os medicamentos estavam disponíveis. Mas, pontualmente, eu recordo-me de ter emprestado um medicamento aqui à minha colega de Espanha, por exemplo, e enfim, como se faz entre hospitais. Para a Covid-19. Sim, mas é normal, não temos que encarar isto com nenhuma falta de naturalidade. O que estou a dizer é que começámos a articular mais a nível europeu esta questão da disponibilidade. E o que é que a Comissária Europeia da Saúde, a Comissária Kiriakides, agora, no fundo, quer que a Agência Europeia de Medicamentos faça? Que passa a fazer isto de uma forma normal. De uma rede global. Algo que foi conjuntural, que é estarmos em conjunto, olhar para uma lista que são os medicamentos mais utilizados, no fundo, medicação de suporte, entenda-se. Estamos a falar, provavelmente, de medicamentos específicos da Covid, que esses medicamentos que cada um estava a olhar por si, que começássemos a olhar de forma conjunta. Isso vai levar a outras coisas que têm a ver com a capacidade de fornecimento de produtos na União Europeia, com a chamada capacidade de produção de matérias-primas, de medicamentos produzidos, dispositivos médicos, tudo isso. Vai, vai, aliás, vai ser um tema que nós vamos ter que puxar por ele na nossa presidência em 2021. Mas está a falar da cooperação europeia. Estou a falar como um corolário da cooperação nacional. No fundo, estou a dizer, nós, no Ministério da Saúde, a Direção-Geral, o Infarmed, o INSA, o INEM, a ACSS, a SPMS... Essa cooperação existiu internamente? Mas, de forma, aliás, em alguns dias, como eu disse, em março e abril, provavelmente éramos os únicos a circular na Avenida João Crisoste, não é? Para além, obviamente, da Senhora Ministra e dos Secretários de Estado... É engraçado porque nós dizemos que o Infarmed é provavelmente conhecido como a entidade que autoriza os medicamentos que usamos cá, mas eu acho que neste período também ficou conhecido como o sítio onde eram feitas as reuniões dos políticos com os especialistas nas reuniões do Infarmed. Está a falar de outras reuniões do Infarmed. Certo, as reuniões do Infarmed. Estava-me a sugerir que eu patentei a expressão. Penso nisso, é uma possibilidade. A verdade é que, ao longo destes meses, sobretudo depois daquelas primeiras reuniões e de algumas mais agitadas com os peritos, começámos a ouvir, primeiro no anonimato, mas depois dando a cara, alguns peritos e especialistas a queixarem-se do facto de o Governo ouvi-los pouco. As sugestões, visões, análises do Infarmed têm sido pedidas ou têm sido tidas em conta? Na nossa área de competência, nós somos uma autoridade reguladora, temos competências muito próprias, muito específicas, como por trás de mim tenho uma equipa fantástica de pessoas no Infarmed, que estão empenhadíssimas de mostrar uma capacidade de resposta enorme, enfim, que estão a continuar a dar, que eu tenho que agradecer e faço aqui publicamente. Portanto, nós temos sido sempre, sempre que são matérias da nossa área, enfim, estamos sempre, é a nós que nos fazem, que nos colocam as questões, seja sobre a disponibilidade dos medicamentos, seja sobre os novos medicamentos, seja sobre os novos testes. Agora estamos a trabalhar com a Direcção-Geral e o INSA, a Direcção-Geral de Saúde e o INSA nos chamados testes de santigénio, no sentido, no fundo, de definirmos em que condições ou quais são, lá está, voltamos à nossa conversa inicial. No fundo, eles são registados, eles têm que ser, a primeira etapa é nós, no fundo, dizemos, estes estão disponíveis e nós verificámos que eles cumpriram as obrigações regulamentares que têm cumprido, obrigações regulamentares que, volto a dizer, obrigações para dar segurança às pessoas e para garantir que foi com base nas normas científicas que estão por lá. Os testes rápidos. E por isso é que também entrou o INSA, para depois poder ver. Mas estes testes rápidos cumprem, ou seja, eles têm fiabilidade suficiente para não ser preciso fazer um teste PCR a seguir, para confirmar? Mas repare, mas isso é a obrigação dos peritos e dos cientistas, que é olharem para a evidência e dizer como é que eles... Certo, certo, perguntava-se se já tinha uma conclusão. Temos a conclusão, está numa circular, não sei. E não é preciso fazer um teste PCR a seguir. Depende, há situações em que não é necessário, há situações em que é necessário, mas isso está escrito e é isso que deve ser seguido. É porque, por exemplo, estes testes rápidos estão... Eu também, muitas vezes, quando temos que tomar a decisão de autorizar um medicamento, nós usamos uma fração que é o benefício e o risco. No fundo, tenho o benefício de um lado, o risco do outro. E esta fração tem que pender para o benefício. Mas não é uma fração matemática. Sara, eu não consigo ter um algoritmo automático e dizer este... Não, é um juízo de peritos. Portanto, são pessoas que estão a olhar para a informação que têm à frente e para o contexto e têm que nos dizer, nestas circunstâncias, que é aquilo que vem dos comitês de avaliação, quer da nossa Comissão de Avaliação de Medicamentos, quer da Comissão de Avaliação de Medicamentos da Agência Europeia, que o benefício é favorável. A relação do benefício-risco é favorável. Significa que há mais benefício do que risco. Mas isso não significa também que nós não tenhamos que estar a monitorizar o risco. Temos que o fazer, todos os dias. Aliás, esta semana está a decorrer uma semana de sensibilização para a notificação das reações adversas, porque é a nossa obrigação. Nós temos que estar sempre a acompanhar o que é que se passa com os medicamentos. Não há nenhum medicamento que seja isento de... Até porque nós somos todos diferentes. Sim, mas agora já que está a falar em acompanhar aqui os medicamentos, há uma coisa que se tem falado muito, que é aqui a questão da esperada vacina contra a Covid-19. E em declarações ou negócios no início do mês passado, disse que se esperava que Portugal recebesse as primeiras doses da vacina entre final de 2020 e início do próximo ano. Tendo em conta que não há nenhuma vacina que tenha sido aprovada até o momento, não é um prazo demasiado otimista? Até tendo em conta alguns precalços nos ensaios, não é demasiado otimista este prazo? Repara, eu só fiz referência a esse prazo de acordo com a informação que está disponível. Portanto, não foi um prazo que tenha sido... Sim, essa informação já foi corrigida em relação a esse prazo. Não, aliás, eu penso que se virem declarações de outros responsáveis... Acho mesmo que seja possível recebermos 6,9 milhões de doses da vacina AstraZeneca... Eu não disse que íamos receber 6,9 milhões naquela data. Mas sabe que foi assim que o ouviram? Até porque já estamos assim tão longe no final de 2020, não é? Não, mas repara, mas a questão do volume... Agora então deixe-me explicar. Vamos lá ver. O desenvolvimento das vacinas, mesmo depois de poder haver uma autorização... Neste momento há várias vacinas que estão mais avançadas. Penso que têm essa informação. Portanto, vamos falar de uma dezena de vacinas que estão numa fase bastante mais avançada. Há duas que estão a ser avaliadas pela Agência Europeia de Medicamentos, através de um mecanismo que agora, digamos, se introduziu, a chamada, como é que eu ia dizer, avaliação contínua, se chamemos assim, para usar uma tecnologia portuguesa, em inglês, a chamada Rolling Review. Mesmo não estando ainda concluídas. No fundo, a única diferença é um pouco, à medida que vamos tendo dados científicos, vamos fornecer às autoridades. Diferentemente daquilo que eu disse há pouco, como é o sistema normal, que eu tenho o desenvolvimento, depois entrego. Neste caso, para ganhar um pouco de tempo, portanto, ganhar tempo sem prescindir do rigor que tem que ser mantido em termos de segurança, em termos de eficácia, à medida que a informação vai estar disponível, seja relacionada com o fabrico, seja relacionada com a segurança, ser usada com eficácia, portanto, esses dados vão sendo fornecidos à Agência. Portanto, neste momento, há de facto duas vacinas que estão em avaliação na Agência Europeia, também é do domínio público, e estão várias em fase avançada de ensaios. E depois há contratos que estão celebrados, no fundo, também, mais uma vez, antecipando e ganhando tempo, para no momento em que as vacinas sejam autorizadas, as condições formais de disponibilização estão cumpridas. E, portanto, é nesses contratos que são europeus, portanto, são para os países todos, que, no caso desse primeiro contrato, a Portugal vão calhar os tais 6,9 milhões de doses, que depois têm um plano de entregas, porque esse plano está relacionado... Portanto, esse prazo era só para as primeiras doses, é isso? Elas vão ser entregas de acordo com o plano que está no contrato celebrado com a empresa. Porquê? Porque essas entregas... Estamos a falar de 400 milhões de doses para a União Europeia toda. Portanto, Portugal pode não receber neste prazo, é isso? Não, não, vamos receber gradualmente. Eu estou apenas a dizer que vamos receber gradualmente. O que está no contrato é isso. Não estou a dizer que o fornecimento só vai ocorrer quando a vacina tiver autorização. Mas, eu peço desculpa, mas numa resposta ao observador, precisamente, quando foi conhecida esta questão das vacinas, o Infarmed dizia que, no caso deste primeiro contrato, o início, e eu estou a ler a resposta do processo de distribuição, que responde a uma quantidade de cerca de 690 mil doses, deverá ocorrer a partir do final do ano. Precisamente, Sara. Não é um prazo muito otimista. Precisamente. Mas, no fundo, é aquilo que eu estou a dizer. Houve alguma correção a este prazo? Porque, de facto, não foi só a criação de uma expectativa, foi a ideia de que a primeira trans, se puder usar a expressão, das doses poderia chegar em dezembro deste ano. Mas não devemos estar a dar, não devemos estar-nos a agarrar, excessivamente a essa diferença. Mas foram os senhores que deram uma data, não é? Não, mas é um bocadinho difícil. É difícil as pessoas não se agarrarem a essa data quando está toda a gente ansiosa de ter esta vacina, não é? Mas a nossa preocupação é dar essas garantias de segurança. Nós estamos a trabalhar para as pessoas e queremos que as pessoas possam dispor da vacina, mas em condições de segurança. Queremos nós, Infarmed, queremos nós, Agência Europeia de Medicamentos, Então mantém o prazo, é isso? Eu veiculei o prazo que está nos contratos, mas também disse, e voltei a dizer numa das reuniões do Infarmed, que esse prazo está condicionado à autorização da vacina, porque só com a autorização é que ela pode ser utilizada. E, portanto, neste momento eu não lhe posso dar uma data, enfim, de dia, mas, como referi aí, essa é a expectativa se estes processos que estão a ser desenvolvidos na Agência Europeia decorrerem com, enfim... Então, mas agora deixe-me perguntar-lhe... Portanto, vamos, repara, há ensaios que começaram no princípio de outubro, portanto, estão a decorrer daqui a mais este mês, têm dois meses de realização, esses dados vão sendo enviados à Agência Europeia. A Agência vai analisar, e, portanto, a Agência, que são os peritos dos vários países, volto a dizer, portanto, que são todos congregados no Comitê de Avaliação. Nesse momento, havendo condições para a vacina ser autorizada, poderão ser disponibilizadas as primeiras doses. Claro, então, mas já agora deixe-me perguntar... Os processos vão ser graduais para essa vacina ou para outras que venham a seguir. Aliás, as notícias que têm sido divulgadas pela própria Comissão Europeia dizem isso, portanto, são quantidades que são contratadas, mas elas têm prazos de entrega, porque nós aqui temos que, reparem, temos que estar muito cientes também da mobilização que foi feita da capacidade de produção, porque é preciso que haja fábricas capazes de fabricar a vacina, porque não é qualquer fábrica que pode fabricar vacina, portanto, têm que estar licenciadas para esse efeito. Mas deixe-me só então perguntar, ainda sabemos pouco sobre cada vacina e os grupos específicos da população que poderão ser mais adequadas. Quer dizer, estamos a falar de pessoas mais velhas ou mais novos com determinadas doenças associadas. Para já estamos a comprometer... Estão a ser feitos estudos, estão a ser feitos estudos... Sim, mas já nos estamos a comprometer com a compra de um número grande de doses, não é? Isto, não sabendo pouco... Repare, repare, devemos ver no conjunto. O que está a ser, o que foi desenvolvido é um processo conjunto de todos os países para criar condições de desenvolvimento e de produção das vacinas, socorrendo-se de todas as condições para esse efeito, todas as regras para esse efeito. Portanto, no fundo, o que é que se fez? São contratos, também já expliquei isso numa ocasião, são contratos que prevêem apoio ao próprio desenvolvimento das vacinas. Portanto, há uma parte de financiamento que é europeu que visa permitir que essas vacinas sejam desenvolvidas e fabricadas em larga escala, e não estamos a falar só da União Europeia, porque depois outros países estão a fazer o mesmo, como sabem, para outras regiões do globo. Ao mesmo tempo, portanto, esse é o primeiro passo, criar uma estratégia conjunta, que foi criada a nível europeu, foi aprovada pelos ministros da União Europeia no seu conjunto, para criar estas condições para que as vacinas possam ser desenvolvidas e fabricadas para a população europeia, para os mais de 500 milhões de habitantes da União Europeia e também nas outras regiões. Ao mesmo tempo que esse passo foi dado, foram-se desenvolvendo os contratos e o processo de avaliação foi iniciado. Repare, nós aqui também temos em atenção que estas vacinas vão utilizar, como é que eu ia dizer, de uma linguagem simples, vão utilizar, provavelmente já viram a referência às chamadas plataformas, no fundo, vão utilizar bases científicas que já foram usadas noutras vacinas. Portanto, há aqui informação, há aqui conhecimento que vai ser disponibilizado para este efeito. E, entretanto, estão a ser desenvolvidos estudos que vão de encontro ao que a Rita está a dizer, que é, no sentido de nós vermos, agora quais são os vários grupos alvas, várias faixas etárias, os vários tipos de pessoas. Mas, tendo em conta que isso ainda está a ser estudado, não foi precoce estarmos já a comprar estas vacinas numa quantidade tão grande? Porque pegaram uma hipótese clara. O precoce é uma forma de ver a questão, eu direi que é antecipar etapas que podem ser antecipais, isto é, criar condições para, com o apoio de mecanismos europeus, e, a seguir, proceder a uma avaliação rigorosa, seguindo as regras, exatamente as mesmas para qualquer medicamento. Aqui não há nenhuma alteração, portanto, estamos a usar as mesmas regras, e significa que, quando eu puder dar luz verde, mesmo que em determinadas condições, toda a parte, digamos, eu direi eu, até administrativa e logística está assegurada. Portanto, a vacina pode começar a ser disponibilizada. Vamos dizer, se, efetivamente, não for possível, pois não é possível, porque, obviamente, aqui a questão, a base de decisão é apenas a da segurança da utilização. A sua convicção é que vai haver vacinas diferentes que cheguem para todas as camadas da população, para mais velhos, com alguma doença associada, para mais novos. Ao longo do tempo, Sara, ao longo do tempo. Mas a minha pergunta concreta era, vamos pegar nestes 6,9 milhões de doses que nós... Deixe-me só colocar esta questão para nós percebermos exatamente o que acontece. Nós encomendámos 6,9 milhões de doses, vamos supor, desejavelmente, que elas são autorizadas, esta vacina é autorizada e tem eficácia num determinado grupo, mas vamos supor que esse grupo é para maiores de 55 anos, com uma doença associada, imagino, diabetes. Eu presumo que nós não tenhamos 6,9 milhões de pessoas em Portugal, com mais de 55 anos, com diabetes. O que é que acontece? Isso significa que ficamos com doses a mais? Teremos que devolver? Só para nós percebermos aqui o processo. Vamos lá ver. Há o risco de termos encomendado a mais de uma vacina que pode não chegar para a maioria da população. E dizer-lhe que aqui não se trata de estarmos a encomendar. O processo é um processo. Isto é importante porque este é talvez algo que se desenvolveu que eu penso que é positivo para circunstâncias deste tipo, circunstâncias de emergência, circunstâncias de uma pandemia. A União Europeia compra uma quantidade para a União Europeia toda e depois há uma alocação baseada na população. Portanto, esse valor, os 6,9 milhões, é resultante de uma conta muito simples, que é multiplicar 400 milhões por 2,3%, que é nós temos 2,3% da população europeia. Espanha tem 10 e tal por cento, enfim, cada país tem a sua cota. Portanto, Espanha irá receber o correspondente a 10%, um pouco mais, 10%, nós recebemos 2,3%. As vacinas vão surgir com um conjunto de características. Portanto, vão-nos dizer se podem ser utilizadas na população na sua totalidade ou, eventualmente, com alguma restrição. E é em função disso que nós depois vamos alocá-las. Por isso, também é que o processo de aquisição das vacinas prevê vários tipos de vacinas para podermos depois, digamos, utilizá-las da forma mais concentrânea com o tipo de população. Esse é o trabalho que a Direção-Geral da Saúde irá fazer, que é definir a estratégia de vacinação e depois conjugar essa estratégia... E pode-se definir essa estratégia agora, quando ainda não sabemos essas coisas todas? É que o governo diz que o plano de vacinação deve estar pronto em breve, sem saber tudo isso, é possível fazer um plano. Vamos lá ver, nós temos dois elementos. Isto é, de facto, dos dois lados, dos fatores de uma equação. Digamos assim, temos a população, nós temos grupos de população que sabemos que são aqueles que devem ser vacinados primeiro numa determinada circunstância. Desde que a vacina lhe seja atuada. Desde que a vacina... A primeira a surgir, não é? Desde que a vacina seja disponível e possa ser utilizada. Mas eu posso fazer, digamos, estabelecer esse quadro. Neste momento é o que estamos todos a fazer. Se forem consultar um relatório que o SEDC fez sobre o trabalho que está a ser feito a nível europeu, é isso que está lá. Portanto, que é este... É, grupos-alvo, quais são os prioritários? Começamos por onde? Profissionais de saúde, pessoas acima de 105 anos, grupos de risco. Esse é o trabalho que quem tem que dizer a Autoridade de Saúde portuguesa, que é a Direção-Geral da Saúde. Depois, temos que fazer uma espécie de compor o puzzle, que é, ok, eu sei qual é a minha expectativa ou aquilo que eu desejaria de uma forma, digamos, normal. E agora vou ver, realmente, se as vacinas com que vou dispondo, como é que elas, digamos, encaixam aqui. Portanto, eu posso... Mas é que ainda não temos nenhuma vacina e já estamos a falar num plano de vacinação, não é? Mas tem que se fazer o planeamento faz Santos. Planeia Santos, não se planeia com... Não, claro que sim, mas, quer dizer, não há... Não é isso que está a ser feito. Neste momento, o que está a ser feito é olhar para a saúde. Tem profissionais de saúde, eventualmente outros grupos, o setor social, determinados grupos... Sim, mas nem sequer sabemos de que vacinas é que estamos a falar, não é? Não sabemos que vacinas é que vão ser aprovadas, entretanto, se vai ser uma, se vai ser só mais do que uma. Sabemos o que está a ser desenvolvido e sabemos, e é com isso que temos de trabalhar. Nós, vamos lá ver, se trabalhássemos com toda a certeza era tudo muito mais fácil, mas não é assim que é a realidade. A realidade é muito mais complexa do que isso. Então, não seria preferível esperar mais um bocadinho até ver que vacinas é que vão ser aprovadas, a quem é que vão adequar melhor para se fazer estes planos? Nós só estamos a procurar fazer o melhor para quando as vacinas estiverem em condições de ser utilizadas, nós podermos utilizá-las. Quando elas tiverem as condições, as autoridades vão dar essa luz verde e nessa altura já não é preciso nem ir fazer concursos para comprar vacinas, nem ir fazer procedimentos administrativos. Isso está tudo feito. Não sei se é uma pessoa otimista ou pessimista, mas para terminarmos muito rapidamente, acredita que, descanse-nos um bocadinho se puder, acredita que vamos ter uma vacina e vamos ter uma vacina eficaz para a Covid-19 e se é possível que isso aconteça no próximo ano, vá, seja mais estar. Eu acredito no sistema onde eu trabalho. Pergunto-lhe até como especialista, porque temos ouvido dúvidas sobre a durabilidade da imunidade provocada pelos anticorpos, pela presença até do vivo. Essa informação nós não a temos ainda, vamos ter que a ter. Mas podemos ter a expectativa de existir de facto uma vacina eficaz. Mas podemos não ter logo a informação toda, não é? E podemos ter que, como acontece com outras vacinas, podemos ter que ter um reforço em termos de vacinação. Essa informação nós não temos. Agora há uma coisa em que eu acredito. Acredito que temos um sistema na União Europeia que é dos mais rigorosos do mundo, para não dizer que é o mais rigoroso, e temos peritos do mais alto nível. E, portanto, eu acredito que temos um sistema que é um sistema robusto, é um sistema rigoroso, e esse sistema tem que ser capaz de dar as garantias de utilização. Se houver uma vacina será segura e eficaz. O que é importante que nós, quando, eu não direi, quando houver uma vacina que reúna as condições de segurança e de eficácia, é só nessas condições que ela vai ser aprovada a nível europeu. Portanto, terá que ser com base nessa informação, na confirmação de que há suficiente base científica para poder ser utilizada. No momento em que isso acontecer, Portugal tem condições para dispor das vacinas ao mesmo tempo que todos os outros países da União Europeia. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas. É muito importante para todos nós. Nós também somos potenciais utilizadores das vacinas. Doutor Rui Santos Ivo, muito obrigado por ter estado no Observador. Muito obrigado.